Senhoras e senhores, estamos aqui com mais um RiverCast hoje, quem entende do joguinho, cara, ó, eu apresentei o último MXPS, a premiação e esse cara foi o cara que, o nome tava na boca, mas também com o nome desse, querido, ó, Cadu Campeon, gente, não tem como chegar em segundo com o nome desse, cara, impressionante, querido Danão, você que é do, né, você que é da arte do pôquer, conhece muito bem o nosso convidado, querido Rafa também gosta muito, estamos aí, gente, essa mesa ficou pesada agora aqui, eu vou te falar, fazia tempo que a gente queria trazer ele aqui, pesquei ele aqui, ah, mulher, eu acho que ele não vai entender a métrica das perguntas, hein, será que ele entende o joguinho, vamos tentar, vamos tentar, Cadu, seja bem-vindo ao nosso programa, Boa tarde. Programa leve, programa pra gente trocar ideia, trocar ideia sobre o pôquer, trocar ideia sobre a sua vida, começo da sua carreira, o que que você tá almejando também pro futuro, e assim, bate-papo, aquela resenha na tranquilidade mesmo. Descontraído. E é pro negócio fluir. Daniel, explica, explica o nosso querido Cadu, como é que vai funcionar aqui a sequência das perguntas, certinho, se ele entende um pouquinho de pôquer, acho que ele vai pegar o esquema fácil. Vai pegar. Seguinte, o esquema, a dinâmica, ela é do Texas Holden, fazemos as perguntas do flop, depois fazemos a pergunta do turn, que é a virada de chave na sua vida, tipo, sei lá, quando você achou que virou a chave, você foi ser jogador pôquer profissional e foi pra frente, e o River, que é onde você aposta todas as suas fichas hoje, e deixar uma dica pra essa molecada aí que tá começando, essa é a dinâmica da parada. Vamos ver se eu consigo. Sei que o Holden não é a especialidade mais, é o Omaha, né? É, na verdade, então... Na verdade, ele acertou no que ele jogava, viu? Não para o ímpio, você vai perder pra ele, fique em paz. O homem domina todas as variáveis. Lembrando, 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 que o Rivercast é um patrocínio de Max Poker. É, DRX Group, deu até um grosop aqui, porque tá a conversa, e agora, nada mais, nada menos que... Liga Suprema. Suprema, Suprema Poker, gente, que maravilha. Cara, pesadão, pesadão. Bom, vamos lá, vamos lá, gente, lembrando que nós estamos aqui na Max Poker, o bicho tá pegando lá, o locutor falando, o ficha batendo, o cara tá rodando, nós estamos gravando o nosso Rivercast. Bom, querido Cadu, primeiro, seja muito bem-vindo, é um prazer te receber. Obrigado. Brincadeiras à parte, admiro muito você, pela sua constância dentro do joguinho. E pra que as pessoas possam entender um pouquinho a vida de um poker player, como é que funciona isso? A gente quer saber um pouquinho da sua vida. Quem é Cadu? Já não feito, filho, vai. Aqui começa filosófico. Aqui a gente vai apertando. Cadu, eu jogo faz uns 17 anos já. Comecei lá nos primórdios, Paradise, lá. O jogo não tinha nem dealer, era saquinho. Comprava o bainho, vinha num saquinho assim, a gente apostava o saquinho inteiro, não precisava nem abrir, vendia o saquinho por causa do lado, pra pagar o nosso bainho. Era o maior, era, pro poker era mais festa ainda, ia jogando, 50 com o Ribaio. Raiz total. Raiz total. Ficou casado com a Milena, tenho cinco filhos, um com ela, três e um. Rapaz, alguém ganhou de mim, cara. Caramba, bicho. O cara que nasceu pra fazer filme joga poker, querido. É duas pegadas. Trabalho aqui no Max, faço os high-rores aqui em parceria com eles e jogo pra caramba quando eu quero, tipo, não tenho patrão. Então, pra mim é uma diversão jogar, porque eu quero, acordo, eu vou, quando eu quiser eu não vou. Então, pra mim, isso que é a melhor parte, eu não tenho obrigação nenhuma, não jogo pra ninguém que fala, não, você tem que ir lá hoje, você tem que cumprir esse horário, você tem que fazer isso, você tem que ganhar, porque eu tenho que pagar minhas contas. Se eu não ganhar, não é isso. O Boca, eu entendi assim, quando eu quero ir ganhar, eu levanto e vou jogar. É isso, é isso. Tipo o Romário, que não vou entrar, vou meter dois gols aqui, acabou. É nessa pegada. Ele olha pro boleto, olha... A gente pensa assim, né? Ele olha pro boleto, tem hora que dá eles. Olha pro boleto, olha pra lista de torneio que tem na semana, vai, vou ganhar esse aqui, aquele, vou lá. Tá mais pra frente que o braço do Sembolte no final. Nossa Senhora. Brincadeiras à parte, Caduzão. Seguinte, conta um pouco do seu início, como que você começou a jogar e por que você começou a jogar, gosta bastante do jogo, é de uma família que vem do jogo, como é essa história? A família joga até hoje, a gente jogava lá em casa, tipo, eu tinha uns 10 anos, sei lá. A gente jogava lá em casa, meu vô, meu tio, pegava uns amiguinhos, porque era fechado, não tinha o Holden nem o Mahan. Aí, tipo, minha avó dava a mesada pra gente e a mesada dava meio cacife, né? Aí eu tinha que fritar hambúrguer pra todo mundo, buscar os peitos de peru, os presuntos lá, buscar os pão. Aí eles me davam mais dois cacifes pra eu jogar, aí eu fui jogando. Ganhava, perdia, ganhava, perdia. Ai, bati aqui, foi mal. Ganhava, perdi, aí fui jogando, vai jogando. Aí a família joga tranca até hoje em casa. Minha avó tem 99 anos, mora comigo. Eu tenho pôquer no final de semana lá em casa, aqueles texinhos campeonatos e meus filhos jogam. De 10 reais, jogam, se divertem o dia inteiro. Pôquer é barato na família, joga todo dia. Intrínseco. Intrínseco na família, desde... Desde os primórdios. O meu começo no baralho foi assim também. Tranca também, muita tranca. A família gosta de tranca. Eu vou tinha bar. Então eu, muito novo, descoçava o joguinho de cacheto, joguinho de truco, joguinho de tudo. E a hora que você menos vê, você tá na mesa jogando cachetão de 100. Eu joga o cachetão, adora o cachetão. Entendeu? E o negócio vai. E aí esse negócio, essa transição pro pôquer na minha vida, não sei se foi assim na sua. Quando eu comecei a jogar pôquer, eu meio que desinteressei dos outros jogos. Porque eu achava o pôquer muito mais interessante. E porque o pôquer, sempre você consegue jogar dinheiro, né? Tipo, aí sempre quando tem uma coisa pra você ganhar mais, fica mais legal, né? É, o viés do ganho, né? É. Posso ganhar. Então, vou... Não, porque a pessoa dá valor. Você tá jogando que nem você. Você tá jogando tranca lá e a pessoa joga um coringa fora e nem liga. Por quê? Porque não vale nada. Beteu, começa a próxima e acabou. Pôquer não. Você perdeu, você é eliminado, você cai do torneio, você não pode mais voltar. Você pode ganhar um prêmio no final. Tem tudo que é mais competitivo, é mais legal. Truco em casa é uma coisa, é truco no Bart. É. Dá medo. Quem perder tem que virar uma dose. Pagar as coisas. Pagar as coisas, exatamente. É tudo melhor. Cara, é muito legal, né? Porque assim, eu sempre olhei pôquer como uma coisa elitizada. Você aprende a jogar o pif e o paf. Na faculdade você aprende a jogar truco. Aí na vida adulta você joga pôquer. Né? Sempre como um esporte já da elite. E trazendo isso pra todas as profissões, né? Por exemplo, meu querido Rafael, a coisa que ele mais gosta da vida é cantar. Ele ganha dinheiro cantando. Né? E moleza também, né? Hã? Moleza também. Molezinha também, canta pouco. O senhor gosta de dinheiro, ganha vida, ganha dinheiro. Parabéns. Então, de brincadeira. O que você gosta? É o final mundial de falinha. Ele é bom também na falinha. Ele é bom da falinha. Não, e você ajustar uma coisa que já fazia parte do seu cotidiano, da sua família e trazer isso pra uma profissão, né? Que ele fala assim, ah, eu jogo quando eu quero. Hoje em dia, né? Né? Hoje em dia eu jogo quando eu quero. Mas esse quando eu quero dele, tem que ter uma constância, tem que ter muito estudo, tem que ter um preparo que vem antes de tudo isso, né? Quando eu quero, eu quero dizer que eu não tenho obrigação que todo mundo tenha que acordar às oito da manhã pra ir pra empresa e sair às seis, não. Você não chega na mesa de pôquer, bate cartão aqui e senta, né? É, então é assim, né? Exatamente. Essa é a liberdade que a gente tem. E você é natural de onde? Aqui em São Paulo mesmo. Daqui de São Paulo. E sua família é toda aqui capital mesmo. O corinthiano na... Eu sou da Moca. Corinthia? Corinthia, sim. Pelo amor de Deus. Tava lá no jogo ontem contra o Boca. Ô, beleza. É, mano. É isso aí, é isso aí, é isso mesmo. A vida é assim. A vida é assim. Eu vou carrer... Vai dar certinho. 26 do 4, é isso mesmo. 26 de maio. Ai, meu Deus do céu. E você falou que você joga, a sua esposa, né? Ela joga muito, né? Joga pra caramba já. A minha esposa segue ela, acompanhou vários jogos dela, muito bacana. E você falou que seus filhos jogam. Ah, joga. Freeholzinha, joga em casa. A gente faz tudo em casa, a família toda lá. Porque a minha avó mora comigo, então a minha casa é o... Quantos anos tem seus filhos? Meu filho mais velho tem 16 e a gêmea de 14. Olha que legal, né? Porque o que é legal isso? O pôquer, ele ensina você a olhar pro desafio estrategicamente. Ele ensina você também essa relação com o dinheiro, que é bacana. Te ensina que pode dar ruim, você pode perder em algum momento. E tá chegando aqui no Max. Par de A's e par de Reis. Tá chegando aqui uns bons drinks. O que eu falo sempre do jogo, saúde. Vamos dar uma... Nossa... Vou fazer o barulho pra vocês, ó. Tchim, tchim. Olha. Cadê aquele meu canudão que eu ganhei? Dá uma soltada na carne. O que eu falo, o segredo do pôquer pra todo mundo é um só... O segredo do jogo é saber perder. Porque ganhar é muito fácil. Quando você perde, tem que saber perder. O pessoal sai xingando, quebrando as coisas. Ou perde mais do que pode. O segredo do jogo é saber perder. Perdeu, vai embora, acabou. Amanhã tem outro dia. Deixa eu te falar, você é um cara mais raizão de aprender na autodidata? Ou você é um cara de estudar, pegar livro? Não, eu sou tiozão mesmo. Nunca li um livro. Nunca leu nem vou ler. Porque eu começo a ler a primeira parte, no final eu já esqueci. E assim, você atribui a talento mesmo. Não, eu sou amigo de todos os que são. Tipo, meus amigos eu pergunto também. Sempre que tu tá discutindo. Mas sobre ler, ler é difícil. Pra mim é muito difícil. Ele falou saber perder, né? Antes de ontem eu tava na King, em Campinas. E eu filosofei. Onde, querido? Na King Poker em Campinas. Conhece o lugar aí? É, você conhece? Eu filosofei. Eu falei assim... Entrar de limpe, né? Todos entrarem de limpe pré-flop... Tem que dar uma machadada na mão deles. Você não pode reclamar. Porque é a mesma coisa de você jogar na Mega Sena e ir lá na Caixa Econômica cobrar que você não ganhou. Gostou dessa? Os caras pirou na mesa, velho. Eu dei até um e fui embora. De tanto que eles viram. Mas é verdade. Entrar de limpe na mesa. Todo mundo... Aquela piranhagem. E o nego ficar bravo pós-flop... É a mesma coisa. Você ir lá na Caixa e falar assim... Desculpa, eu não ganhei. É, dá muita sorte. Pou azar, né, cara? Eu pensei no seis, mas veio o cinco. Pode não pagar o prêmio? Eu adoro... Eu adoro os Rivercast de Pôquer Bom que a gente... Parece que, né... Não, mas dá... É que é o assunto em geral. A parada é... Dá uma soltada. Você tá jogando aqui. E... Em que momento, assim, nessa sua jogatina aí, desde criança ali, isso deixou de ser uma brincadeira? É... Eu tinha uma empresa de design gráfico, fazia cardápio, banner, folder, logotipo, tudo. Essas mesas aqui, tudo a criação gráfica que eu fazia. Gráfica e visual. Fazia pra site também, tava começando site na época. Aí eu comecei, aí meu amigo falou, vamos lá, tem um Pôquer lá no Paradise, lá. A gente jogava bastante o Pôquer Estar naquela época, na... Na internet? Na internet. Torninho baratinho, de oito dólares, dez dólares, cinco dólares, brincando. Meu computador tinha duas telas, uma ficava um pouco, a outra ficava trabalhando aqui, né, jogando. Sempre fazia... Aí eu fui lá no Paradise. Aí eu fui no primeiro torneio que eu fui, já fiquei em terceiro. Aí comecei a ir, comecei a ir, comecei a gostar. Aí teve o Vegas depois, eu começava a ir no Vegas. Aí eu comecei a fazer um torneio Topa. Inclusive, a gente vai voltar com o Topa aqui no Max. Legal. Daqui, acho que em junho, já vai voltar o Topa com o Max. Rosão aqui em São Paulo. É, é. Topa é o torneio paulistano. Tinha o CPH, que era o circuito paulista, e o Topa é o torneio paulistano. A gente fazia rodando as casas, porque antigamente a casa não tinha o seu próprio torneio. Porque eles não queriam garantir. Sim. Eles queriam fazer o cashzinho e pronto. Aí que eu fazia. Eu levava o meu torneio pras casas. Eu levava o meu torneio pro Vegas, pro H2, pro... Diversos clubes aqui em São Paulo. Eu levei meu torneio e eu garantia tudo. Era fazer o torneio garantido, quem pagava era eu, todo mundo. Eles só me davam os dealers e os meus jogadores caíam e eu jogava o cash da casa. Eu tive uma parceria. Então eu fazia o Topa com a Disney. Eu fazia em todas as casas São Paulo. Todos os clubes que tinha antigamente. Caraca, que da hora. Foi um torneio muito famoso. Foi, foi. Foi um torneio bacana demais de jogar aqui. Aí eu comecei, então, voltando ao que eu trabalhava. Eu tava trabalhando e fazia. Eu ganhava na minha empresa e ganhava no Pouca. Aí eu comecei a ganhar mais no Pouca na empresa. Só que o Pouca sempre foi de madrugada, né? Aí eu chegava atrasado da empresa, tudo. Mas a empresa, aí meu sócio, eu e meu sócio até se equilibrava disso. Ele nunca ligou. Eu saía mais tarde, ele chegava mais cedo. Só que a mulher dele começou a encher muito o saco. Que era uma bruxa. E você é um cara que não aguenta munição de saco. Não, aí eu proíbi ela de entrar lá. Falei que ela não entra mais. Ela não vai saber o dia que eu cheguei. Quando não temos problema com o sócio, temos problema com a mulher do sócio. Meu sócio sempre foi amor. Tá fácil a vida, né? Seu sócio é excelente. A mulher deu satanás. Aí nós acabamos terminando a sociedade e eu vim pro Pouca mesmo. E aí firmou no Pouca? Firmei, só jogando, fazendo torneio. Aí fui sócio de três clubes de Pouca. Na época não tinha muito torneio live. A pegada era mais online porque não tinha muitas casas. Como é que você equilibrou isso daí? Tinha, só que não tinha torneios mais caros. Eles faziam 10k de 250 reais antigamente. Hoje em dia o 10k é 40 reais, 30 reais. Eles fazem aqui 50 reais. O primeiro 120k que eu fiz, que hoje em dia tem 100k aqui no Max, de 150 reais toda sexta-feira. O primeiro 120k que eu fiz foi 1.200 reais do Bahim. O Bahim era muito grande pro torneio, porque o Pouca foi crescendo. O pessoal tinha medo de ir nas casas. Era profissional o volume de pessoas, né? O pessoal tinha medo de ir nas casas. Porque sempre teve aquele preconceito. Todo voo de alguém perdeu uma fazenda. Não tem um voo que não perdeu uma fazenda pra tanto voo. Como esses voos jogavam mal. Jesus amor. Eu não conheço o voo de ninguém que ganhou uma fazenda. Só vejo os voos que perdeu. Aí me lembrou. Meus netos vão poder falar que o voo deles ganhou algum tempo. Ganhou. Os netos vão dizer, meu voo ganha, meu voo ganha. Meu voo ganha. Meu voo, na época dele, esse voo ganhou. Inclusive ganhou o teu. Que jogava lá no Paradares. O voo contou a história. O voo é um call horroroso. O Paradares é do Ivo Noal. O 50 com o Ibo era muito. O Paradares era legal lá. Era sensacional. Esse começo foi muito legal. Que ano mais ou menos era o Paradares? Meu filho tem 16 anos. Nasceu em 2005, 2004, 2005. Em 2004 era o Nani Ball, acho. Em 2005 é o Paradares. Isso aí. Eu ganhei um CPH que foi no Auin Tatuapé. Sim, é do lado de casa. Eu fiz muito top lá no Auin Tatuapé. Sim, sim, sim. Era um tempo mais clássico. É, Bocão. Conversa de pra frente, né, Bocão? Não. Não, não, não. O ferro ninguém conta. Ferro ninguém conta. Não, não, não. Eu tô falando dois contra dois aqui. Porque eu não sei. Se eu contar os ferros, vocês vão chorar. Se eu contar os ferros, vocês vão chorar, cara. Total zero de campeonato. Você quer fazer um programa feliz? E o ferro tá nas pontas aqui, ó. Essa é a história toda. O ferro tá nas pontas aqui. O ferro tá nas pontas. É, não. É só você olhar quem tem lente nos dentes, quem tá beleza, você sabe quem tá pra frente. Não tem o que fazer. Os caras tão tudo com sorriso de artista. Não tem como. É, meu pai. Os caras tão aqui, parece o Firmino. Não tem como. Como é que compete com os homens desses? É, lente já caiu. Agora o rolê é outro. Não posso falar aqui. Mas o rolê agora é outro. Calma. Ah, comprou a prótese. Ô, Cadu. E é engraçado como a galera que hoje tá nos auges aí do pôquer, tudo jogava naquela época, né, mano? Sim, começaram. Os caras lá atrás, né? Você vê que um monte de cara que hoje tá top aí do pôquer, jogava naquela época lá atrás, desde o começo. Tipo, nada é por acaso, né, velho? O negócio não cai do céu. O negócio é construído, né? O pôquer mesmo fala isso. Você não consegue dominar o pôquer em um ano que você joga. Não, todo dia você aprende. Todo dia você aprende uma coisa. Porque o povo agiu, você joga com o cara outro jeito, outro cara outro jeito, outro cara outro jeito. E todo dia tem uma aula, vai aprender, todo mundo aprende. Porque todo mundo que vem jogar, tipo, o cara é empresário, o cara tem uma puta empresa, o cara é inteligente pra chegar lá, ninguém deu pra ele de presente. Sim. Aí ele vem jogar com você. No primeiro dia ele pode ser ruim, mas ele vai jogando todo dia, ele vai aprendendo, ele vai ficando bom. Aí você tem que ir também aprendendo com o que ele aprende, você tem que ir se movimentando. Você vai voltar logo pra tirar o vício, ou ele vai te dar problema. Não, tem que rezar pra ter saúde pra trabalhar. Cara, isso é muito bacana. Duas coisas muito importantes, né? A questão de você seguir, ter continuidade no que você tá fazendo. Você vai, ah, jogavam todos naquela app lá, 2000 não sei o que lá, e coisa toda. Não é por acaso que essas pessoas estão tão bem hoje. Não, eu conheço, não, muita gente que começou, você não vê mais, parou. Sim, mas as pessoas que estão, elas construíram essa história, né, dentro do jogo, do pôquer, enfim, e da própria evolução, né, isso é muito importante. O pôquer, ele ou te potencializa, ou ele te freia. Porque, assim, eu vou falar no âmbito empresarial do pôquer, tá? O âmbito empresarial do pôquer, o pôquer é um segmento, se você não for bom no que você faz, ou se você não for honesto, ele te espele, tá ligado? O monte, bom no que você faz no seguinte sentido. Tivemos um monte de clube de pôquer, e as administrações dos clubes de pôquer não eram tão profissionais naquela época como é agora. A gente tem que respeitar muito a nossa concorrência aqui, que é o H2, porque, assim, o trabalho administrativo que os caras fazem, é o negócio. Eles foram o primeiro clube empresa mesmo, né? Sim, sim. É o negócio, assim, tirar o chapéu. Por quê? Porque lá atrás eles viram que o nicho precisava de uma administração mais nível empresa mesmo. É, o Federal que implantou isso lá, na verdade. Sim, sim. O H2, antes do Federal entrar, tinha falado umas cinco, seis vezes, tinha tido oito donos. Com toda certeza. Aí ele que implantou isso lá mesmo, tem que tirar o chapéu. E nessa filosofia, chega depois o Magas fazendo isso daí também. Eu faço isso aí na King há oito anos, a King nunca passou por dificuldade administrativa, porque, pô, a gente tem uma estrutura de clube fechada. É, uma empresa, né? Uma empresa, o negócio tá lá, pagamos funcionários, o negócio anda. Mas, hoje em dia, o Poker Live, depois da pandemia até, eu diria, ele tá passando por um período difícil. Tá, o pessoal tá... A galera caiu pro online. O pessoal joga, não, tem muito online, muito fácil, a mulher não briga, o cara tá lá jogando online do lado dela, não sai, não... E tem também a questão financeira mesmo, porque antigamente o jogo era muito mais caro. Com certeza. Joga agora, com pouco dinheiro, consegue jogar mais. Que nem, tá tendo um torneio aqui, é start free, o cara entra de graça pra jogar. Ele só gasta... Um 20 mil reais garantido. É, isso é legal que você falou, até pra pessoal que tá nos ouvindo, né, enfim, ou nos assistindo aqui no YouTube, pra você entrar, se você quer conhecer o Poker, você quer conhecer o jogo, poxa, vem pra Max. Eu tenho torneios, o que você entra sem pagar? Exatamente. Gente, e sentar numa mesa... Todo dia. Todos os dias? Todo dia, meio-dia, jogo, qualquer que seja o torneio do dia, é start free a meio-dia. Então, aí você senta... Tem torneio de todos os valores. Você tem a possibilidade de treinar, de testar a sua habilidade, de conhecer o jogo, de conhecer pessoas novas, que é muito bacana, né, o jogo do Poker é absurdo. Você conhece todo mundo, você conhece o cara que vende pipoca, até o dono da maior empresa, todo mundo vem jogar, todo mundo se trata igual. Sim. É um ambiente bem democrático, né? Exatamente. E conforme a sua habilidade, né, você vai performando mais naquilo, você vai mudando de mesa, literalmente, como na vida, né? Você começa a... A blind sobe, né? É, exatamente. Eu comecei jogando 30 com o rebuy. E só tinha o dinheiro de um rebuy. É isso mesmo. Aí você vai subindo. Às vezes você dá dois pra trás, dois passos pra trás de novo, depois você vai pra frente, né? E é legal falar isso também, Cadu. Fala pra gente como que suporta um período de variância um cara profissional, entendeu? Eu que ainda que jogo pra mim que é mais difícil. Às vezes eu, tipo, é que eu sou amigo de todo mundo, então eu posso falar que eu tenho muita sorte. Que nem se eu... Tipo, eu vou jogar que nem o... Eu cravei o... Lá vem, ó. Lá vem. O KSOP agora. O KSOP, o 46 mil lá, ganhei 46 mil reais em novembro, que eu cravei o High Roller. Aí vem muita gente no Instagram, manda aqueles negócios. Aí o cara falou assim, Cadu, me explica qual o seu bankroll pra jogar um bainho de seis mil. Eu falei, eu tenho no crédito seis mil, eu posso jogar. É? Básico. Você achava o quê? Que eu tenho seiscentos mil na conta, cara? Você já tem quantos na conta pra jogar um bainho de seis mil? Eu falei, só precisava ter o crédito seis mil, pra mim tava bom já. Com seis eu já jogo, com menos não. Então, quanto que eu preciso ter? Seis. Seis. É o cara mais raiz que eu conheço. Eu cheguei pra jogar o BSOP, há uns oito anos atrás, dez anos atrás, sei lá. Pra jogar, fui jogar o torneio de... O BSOP era mil e duzentos reais o bainho do torneio de Omarro. Eu fui lá, limpei minhas contas, mil e duzentos, fui jogar. Caraca. Cheguei lá no... Era o Millions. Era mil e quinhentos, era mais caro. Aí eu falei, grão, me empresta três exemplos aí que eu preciso fazer isso que eu tenho. Ele falou, eu te cavalo, cara. Eu falei, me cavalo, cacete. Dá os três exemplos aqui e depois te devolvo. Aí fui lá e cravei. Arrumei sessenta e oito mesmo. Foi com tudo que eu tinha também. Eu precisava do quê? Eu precisava saber jogar pra jogar. É só isso. Sabe o que eu lembrei agora? Cara, qual o nome do... Tinha uma casa aqui em São Paulo, dessas... Acho que ela não tá topé. Que eles faziam uma bacalhada na entrada, umas coisas... Bem, bem, bem nessa época antiga, assim. A gente veio com o Silvério. Com o Silvério. Vamos lá que vai ter um torneio. Cara, era quinhentos reais o banho. Velho, pra juntar quinhentos reais. Juntou o meu dinheiro, o da Helena, o do Silvério. Você tá louco. Quinhentos reais. Aí aquele salão grandão, aquela sentada. Nossa, vai dar bom, né, cara? Investimos um quentão aqui. Fechado. Duas mãos morreram. Não, fica tranquilo. Escuta só. Pelo menos vamos comer, né? Pra liberar, é essa aí, né? Já foi lá, comeu bacalhada e tal, sentou. Daqui a pouco... Porque o primeiro que cai desses torneios, todo mundo bate palminha. Antigamente batia palma. Que desgraça, ficava sentado. Ó! Todo mundo batendo palminha assim. Eu olho e o velho levantando. Primeira mão, cara. Primeira mão. Ele tava no... O botão. Ó, legal. Puxou aqui, ó. Dama, dama. Legal. O Big abriu aqui, ó. Dois, dois. Tchau, obrigado. O resto é só nem sabendo. Não dá. Aquele da abril ali, já trincou o doizão. A dama foi seco, tá, que é o cara pobre. Falei, caramba, velho. Juntamos dinheiro tudo pra vir aqui no torneio. Na primeira mão, você cai, cara. Não existe. Nem usou nada dos quentos, né? Nem usou nada dos quentos. Eram tempos difíceis, vou te falar. Eu lembro que quando eu aprendi a jogar pouca, a primeira vez que eu fui jogar, que era cinquenta reais um bainho, eu pegava as fichas assim na mesa. Puxei a mão, aí vinha assim, ó. O dealer conheceu. Ele falava assim, você tá nervoso? Eu falei, não, não, tem problema. É Parkinson. Já manda na hora. Aí ajeitar aqui, ó. Cara, até você pegar um... Você não consegue fazer um pontinho, que a mão derruba, vai montando e cai. Eu tenho uma aqui, cara, que eu vou falar pra você. Eu amo o pôquer, velho. De verdade, que eu não tenho tempo hábil pra jogar. Mas eu falo que eu sou um guerreiro de mim mesmo. Eu tenho uns dois troféus, acho, coisinha pequena da King da Vida. Eu sou guerreiro de mim mesmo. Vou te explicar o porquê. Aniversário, a gente faz aniversário juntos. No mesmo dia. No mesmo dia. E esse ano, nós estamos pra frente, né? O patrão chegou lá, vamos jogar, quem derrubar eu, não durou quinze minutos, eu cinco. Porque eu cheguei no intervalo. Aí me deu uma louca, eu falei assim, vamos agora puxar um cash aqui, Holden, pá, ele falou, vai embora, vamos embora. Vamos frente duzentos? Frente duzentos. É isso aí. Esse cara senta aqui, vai lá e me manda fazer um jackpot de mil cruzeiro. Fala, não. Os caras falam, não, é isso. Mas, pum, fechou a mesa, começou a dar fila. Vamos montar a gente lá pra jogar. Aí eu tô aqui por cima, né, galera? Falei pro patrão, dá duzentos. Trei, irmão. Mais duzentos. Ah, joga um pouquinho, ficou com cinquenta, mais duzentos. Já tava em seiscentos. Né? Mas beleza. Você sabe que sua esposa vai assistir isso aqui, né? Não, ela sabe. Relaxa que eu tô falando que eu sou campeão de mim mesmo. Aí, cara, seiscentos pra trás, mais duzentos do torneio, já tava em oitocentos. Ele gostoso, de boa. Aí, cara, com cinquentão aqui, o Tarifa vira e fala assim, é, mulher bonita e jogo, você não ganha mulher bonita com jogo pequeno, né? Com jogo barato. Jogo caro e sucesso ainda é mulher bonita. É. Aí eu olhei, você tem razão, tá? Dá mais duzentos aqui. Vamos pra cima, fecha mil aqui, é mil no tubo, não dá nada. Daí, depois fui lá, dá, dá, Conseguiu recuperar. Mil e cinquenta reais. Fui embora com cinquenta cruzeiros. Mas é assim. Mas valeu a... Uma semana... Não, mas o que acontece que eu sou campeão de mim mesmo, uma semana assim, uma semana não é assim. Quando eu vejo que o ferro tá enorme, eu ganho pra mim de novo. Então eu saio sem o ferro, mas não ganho nada também. Porra, bicho. Nunca leva nada, só recupera. Ganha historinha. E é legal a gente ver como o poker evoluiu, justamente por essa popularização do poker. Antigamente eram poucos jogadores, torneios com garantidos ok, mas muito caros. A gente fazia, sei lá, vinte K garantido, bairro de duzentos e cinquenta, quatrocentos, e aí dava o que? Trinta pessoas, que eram os trinta negros, quarenta negros. E torceria pra ver muito rebuy pra dar. Entendeu? Dava, sei lá, dez, quinze rebuy, era o que tinha hoje, velho. Sábado aqui, vai ter um torneio cem K garantidos, bairro de vinte reais, é isso mesmo? É sexta, não é? Sexta, sábado. Sexta, enfim, sei lá, acho que o primeiro deve ser. Meu irmão, você sabe o que é isso, velho? É gente pra cacete. Então essa popularização do poker trouxe essa galera e eu queria que você falasse tecnicamente que a galera, sei lá, lá atrás, a galera pelo menos se esforçava mais em aprender, né? Hoje a galera vem jogar e meio que bora lá, bora meu boi. É que antigamente jogava mais com a intuição, ia jogando, gente, não, todo mundo vê, tem livro, tem coach, tem na mesa, toda mão que você perde alguém dá uma aula. Eu chamo de workshops aí, né? Você perdeu a mão, aí o cara fala, não, por quê? Não sei o que lá. Você não deveria ter pago. É, tem três caras te dando dura. Você não pode jogar. Chacan coach? É verdade, não tem jeito. Então você vai aprendendo todo dia. E se você for uma pessoa inteligente que a maioria é como eu falei, ele vai errar uma vez, aí ele vai ver que ele errou, na outra vai fazer certo. Jogando todo dia, você vai melhorando dia a dia. E você tocou num ponto, tipo assim, o pôquer é o único esporte que você ganha de mim e ainda te xinga. E aí, e quando você perde pra mim, eu ainda... Fazendo a mesma coisa que você ganhou na passada, ainda toma dura. E eu falo pra você assim, não, e o cara quer ensinar. Ou seja, eu tô aqui pra ganhar as fichas do cara, o cara erra, eu quero mostrar que ele errou. Pra eu não poder ganhar os dedos na próxima, é que eu falo, os caras... É que eu falo, fica quieto, você quer ensinar o cara a ganhar seu dinheiro, não sei o que você faz aí na sua cabeça. É que eles querem mostrar que sabem muito, entendeu? É um jogo que o ego arremia em pladasso. Eles querem falar que eles são... Pagou de 7x2, bateu 2x2, o cara puxou, fala assim, parabéns, excelente jogada. É lógico. Aí os caras perguntam pra mim, se estamos jogando, o cara fala assim, Cadu, se eu desse alguém no turn, você pagava também? Não, parabéns, mas não vou te ensinar a ganhar ele. Nossa, é demais. Ganha por mérito, não que eu te ensino a ganhar ele. É foda, é foda. E tem muito disso, velho. Não, o que mais tem? Essa parada do workshop aí é bizarro. Távamos jogando junto, pô. O último High Roller daqui, 5k de bain, tamo jogando junto na mesa, jogamos um tempão. E, velho, eu sou ex-jogador de atividade, tô cagando esse negócio. Vai jogar, você não vai jogar. Eu vim aqui pra conversar com o povo, fazer um network. Esse é meu coach, cara. Ele que me ensinou nem tempo de estudar o negócio, entendeu? Então, assim, eu venho num evento, pô, o Rafa falou, você é sócio da parada? Vem aqui, dá o bainho aqui, porque eu preciso que você jogue. Você vem aqui num intuito mais de vem jogar, velho. Não, você vem pra jogar, e se ganhar, ganhou. Você não vem com a obrigação de ganhar. Não vem com a obrigação de ganhar, exatamente isso. Só que você chega na mesa, hoje, cara, a gente vê muito isso. Aí o cara vê você fazendo uma jogada errada, o cara vai e fala, você dá uma comida de toco, porque você vai falar, mano... Não, e o pior é que você toma comida, uns caras que não sabem nem jogar. Você não pode pagar, você pagou errado. Por essa parada do ego, o ego do cara é muito... Então, assim, como que você trata isso na mesa? Você realmente... Eu já vi você meter essas respostas, velho. Não vou ensinar você a ganhar meu dinheiro. Você que lute. Eu sou bem tranquilo, e eu... Eles podem falar o que quiser, eu falo... Eu falo até por isso, eles podem tirar meu dinheiro, meu sorriso, eles não tiram nunca. Eu só falo merda, eu quero que... Essa é a resposta. Você pagou com o quê? Eu falo com o meu dinheiro. É, com o meu dinheiro. Não, mas... Tem muito professor. Tem muito professor. Tem cara que chega... Tem cara que fala por falar mesmo, mas tem cara que é chato por natureza. Aí, quando leva numa boa, vai levando numa boa. Paga, você é chato. Eu paguei com o meu dinheiro, eu jogo mal, tá bom. Deu um dia você me ensina, mas hoje eu não quero aprender. Fica tranquilo. E vai levando assim. Aí, quando a gente é muito só, eu falo, ganho o que eu ganhei, depois você vai falar comigo, pronto. E aí, dá uma zerada na situação. Respeita a minha história, querido. Respeita a minha história. Vamos falar de currículo. Eu queria que você falasse uma parada também. O Omar, propriamente dito. Quando que você vira pro Omar, pro Omar, lá atrás, mais pessoas não sabiam jogar. E muito mais pessoas aproveitaram desse spot e se especializaram no Omar pra pegar esses caras que não sabiam jogar. Hoje é a mesma coisa? É, o Omar engana muito, né? O cara acha que tem uma coisa e vai ver e não tem nada. Fala, nossa, que jogão que eu tenho? Vai ver e tem uma ponta seca. Entendeu? O Omar ilude muito o jogador. Pôquer da fé, né? É. É isso que é gostoso. O cara acha que tem um monte de coisa. Nossa, só o jogão que eu tenho. Ele ganha em qualquer quatro. Entendeu? Que bater. Então não tem nada, mas ele ilude. Aí você tem que não se iludir, só isso. De quatro pro cinco cartas muda muito. Muita coisa? Muito, muito. O que basicamente? Vamos lá. Ah, é muito mais redraw, né? Às vezes tá nãs no flop e draw em dead, entendeu? Porque não vai segurar. Não tem jeito que não vai segurar. O cinco cartas é muito mais perigoso por causa disso. Traiçoeiro, você dizia? Muda alguma regra ou cinco cartas? Não, mesma regra. Igualzinho. Não muda nenhuma regra. Usa duas cartas e tchau, obrigado. Só muda que joga menos gente na mesa. O de quatro cartas você pode jogar em dez ou você pode jogar em oito o máximo de cinco cartas. O baralho não dá. Porque o baralho acaba. O baralho fecha. Torneio não, mas você pega os cast game que a galera tá vamos bater duas vamos bater três baralho não dá você tem que embaralhar a queima e aí o negócio fica mais mas assim o ponto que eu queria tocar é da complexidade você vê mesmo que nos cinco cartas tem mais fiche quer dizer tem mais oportunidade de você ganhar dinheiro? Não é pra quem pros mais loucão assim que vão com tudo os cinco cartas é melhor porque tem mais chance de pegar o seu dinheiro. eu perdi minha vida pra vender o máximo quatro cartas ficava em clube não podia ir embora que não tinha pra pagar o clube perdi a vida pra prender quando eu fiquei bom inventaram os cinco só que eu não tinha eu não tinha reconstruído a minha vida ainda aí eles levaram o resto cara, é muito louco eu sigo agora eu sigo agora o cara de você você é pelo menos o último torneio que eu tava aqui presenciei o último MXPS ou Will Field não, destruiu isso que eu ia falar tem joguinho barato ele ganhou joguinho que o cara ganhou o marra ele ganhou quer dizer você deu uma 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 aula digamos assim de que você pode ser ter uma constância independente da mesa que você tiver eu jogo qualquer jogo eu sempre joguei qualquer jogo eu não tenho eu jogo o torneio de cem reais como eu jogo de cinco mil de dez mil de cinquenta eu jogo igual da mesma forma com a mesma responsabilidade ou não dar aquela relaxada não, não é que o mais barato às vezes você vai brincar mais você vai dar uns all-ins antes da você vai fazer tipo eu não vou fazer dez que vai no cinco mil mano, de cinquenta você vai dar uns all-ins vai brincar vai aquele all-in escuro pra brincar com seu amigo você vai tem toda a brincadeza o poker também você tem que se divertir se for pra jogar sério tudo a gente fica louco né sim e tem aquela parada de você dizer pô, no mais baratinho aqui eu vou imprimir um ritmo na mesa aqui até eu shippar a hora que eu shippar sim, lógico você consegue usar essa estratégia essa técnica aqui eu consigo fazer custa cinquenta reais então vamos gastar cinco quinhentos pra ver se eu consigo ficar grande ou não num torneio high roller já não você gasta dois mil ribain você faz dois ribais e um seis pau você precisa chegar em quarto pra você recuperar isso em quinto entendeu é uma coisa diferente e se você perder quinhentos não vai doer você vai amanhã se recuperar no próximo torneio se você perder seis mil vai ter que remar pra caramba pra recuperar os seis mil e essa consciência tem que ser intrínseca no jogador de pôquer pra você ir até onde você sabe que você vai conseguir voltar se não você vai chegar no fundo do poço e aí vai dar errado se não tem mais volta não tem mais jeito aí você é obrigado a aposentar mas cadu você pega um MXPS você viu que tem a reta é cara é isso que eu ia falar existe um planejamento também né você planeja ou você chega aqui e vai na fé raiz eu não quero que ninguém pense igual eu porque eu sou imbecil eu pego vejo que tem hoje vou nesse acabou é uma coisa que eu ia perguntar pra ele se ele tinha se ele poderia falar assim se tem alguma estratégia pro começo de torneio você aplica alguma estratégia assim você tem alguma noção tem que fazer ficha pra caramba eu deixo o barco levar às vezes se você tá numa mesa mais dura você tem que jogar duro se você tá numa mesa mais morta você tem que abrir mais seu range você vai deixando o barco levar se você sair com a estratégia de casa você vai ficar louco não vai dar certo nunca você tem que jogar contra quem você tá jogando o Denão tá lá pra se divertir tá lá tomando uma e dando ao mínimo escuro vou esperar pra pegar ele desse jeito aí ele tá jogando sério então ele eu vou jogar de outro jeito você tem que jogar o seu adversário Cadu uma mesa que você não conhece os oponentes quanto tempo você leva pra conhecer esses caras? dois minutos e meio ah mas não sei tudo é depende eu tenho um ditado pra isso aí irmão o pôquer é igual ao futebol você já chegou no campo você fala assim puta eu não conheço ninguém quem que eu vou escolher pra mim eu pego a bola e jogo pro alto de jeito que esse maluco domina irmão é você vê quem tá com o melhor meião que joga pior você joga a bola no mal o nego estupou a bola bateu foi lá na caixa e o pôquer é igualzinho o primeiro raise que o nego dá primeira jogada que o nego faz você já sabe quando o cara quando o cara é jogador de online que o cara não sabe nem arrumar as fichas as fichas parece que ele tá com um pé de alface não tem um aquele bolo aqui ele é muito chique as caras derruba tudo vai uma desgraça você já sabe que ele é jogador de online não tem jeito o cara pega o baralho olha aqui né os caras brincavam muito com a cara sem mouse é puxado é mas é isso mesmo o que que é? os caras brincavam muito com a cara sem mouse é puxado né que é meu caras eu não consigo pilar as caras pra contar pode que eles demoram porque não tá acostumado que eu conto lá sozinho né eles erram muito você sabe que quando é jogador de online você já sabe de ver primeiro jogado já sabe quem é o cara como que você é no online? você tem uma não tipo jogo pouco o negócio é ao vivo não tem amostragem mas já ganhei já perdi mas nem sei também não é porque eu não faço as contas minha conta você é aqueles ratão de clube mesmo né é raro ver um raiz eu jogo online mas tipo alguém me fala vai ter esse torneio lá joga aí eu pego e vou e jogo porque eu também não sei quando vai ter quando não vai ter porque eu não acompanho nada mas online é o live é hoje eu joguei muito online quando lançou o pôquer aí eu tinha um clube lá quando lançou aí eu jogava toda semana foi uma semana que eu cravei todo dia o torneio de Omaha lá aquele de Omaha da noite eu cravei a semana inteira de segunda de segunda a domingo porque aí eu ficava jogando online lá não é preciso dá pra raiva não tem como levar ele no laboratório fazer uma retenção eu cravei não né fiz pódio na verdade porque foi em segundo e um primeiro, segundo, terceiro foi pódio mas mesmo assim velho foi igual que todo, todo, todo se amava tava em primeiro, segundo na MXPS também foi um aborto não é normal acontecer é legal explicar também não, não é legal explicar porque assim o cara tem o jogador de pôquer ele tem os altos e baixos tem, tem ele pode jogar o próximo tomara que não aconteça mas pode não sair na foto e é normal não é que ele desaprendeu a jogar sim tá ligado é um negócio que eu cravei três fiquei em segundo e um e terceiro no outro no MXPS é um aborto e cinco o troféu numa série em uma semana é muito dez dias é aberração é aberração tipo assim e se desculpando dá mais um pra mim por favor o que que deu mais ou menos em premiação com a dúvida deixa eu lembrar foi o primeiro High Roller 200k eu ganhei 50 mil mais Bounty foi 56 mil se não me engano aí foi o outro High Roller deu também 32 mil mais Bounty deu quase 50 mil no outro foi o torneio Redzap que eu fiquei em segundo que deu 12 mil isso aí é mais barato não deu 9 mil sei lá acho que o campeão dava 12 mais ou menos não tenho certeza aí foi o Diomarra que eu ganhei que eu cravei foi mais que eu deu 22 mil mais que eu deve estar dando uns 30 mil deu uns 220 mil 200 e tantos mil contando o prêmio do ranking que eu fui campeão do ranking eu ganhei o passagem da Copa no valor de 83 mil Bainha acompanhante hotel e os 3 ingressos dava 83 mil dá uns 220 250 mil mais ou menos é muito bom isso aí sabe por que? mas já foi ganhando de novo muita conta cara é muito legal o que acontece fala fala quanto tem no cartão de crédito? cara é muito bacana porque você 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 viu até onde você pode chegar como jogador como atleta e também valida o lugar onde você está jogando entendeu? quer dizer você está em uma casa que é séria que te pagou que vai te levar no seu prêmio na sua viagem que você joga com a sua esposa que você curte o lugar quer dizer é lugar para todo mundo quem vem jogar de graça para quem é profissional e pô está ruim tirar 200 pau no mês numa semana mal imagina é mas no outro eu também não clareci na foto eu perdi bastante também sim um vai cobrir o outro isso um vai cobrir o outro lógico é regularidade que você vai ganhar ali você tem que fechar no final do mês positivo você vai perder um dia vai ganhar no outro vai perder um dia você tem que perder menos do que você ganha sim e outra coisa e o gap que sobrar tem que dar para pagar suas contas simples assim ou tratar bem o credor atenção meus credores atenção meus credores abriu mais junho bom demais são visões diferentes do recreativo e do profissional é que é legal sabe o que é legal do Cadu ele vem aqui e fala isso e ele é isso mesmo não tem conversa aí você traz um jogador profissional que vai falar não tem que acordar quatro horas da manhã tomar um banho gelado jogar em pé comer manteiga sem sal entendeu aí porque eu acho que assim vai potencializar legal se isso funciona para você irmão acorda come a manteiga joga em pé faz yoga faz o que você quiser joga em pé da coceira é bom os caras não é para não dormir não para não dormir os malucos é muito louco e eu vou trazer e eu vou trazer um desse aqui só para a gente é um poker messiânico porque tipo assim é legal falar isso aí porque assim mano e na nossa vida também tem um cara que consegue fazer isso e atinge os resultados dele fazendo isso ok mano eu se pedir para eu acordar de manhã eu estou morto enterrado vou dormir cinco da manhã esse cara que acorda cedo e entra dentro do freezer na água congelada é maluco que é isso se ele acha que para ele é ok cada um funciona do jeito eu mesmo eu funciono assim cada um funciona do jeito não é que ele tem errado nem eu imagina eu fui um cara que tomei uns três meses de banho gelado mas porque naquele momento precisava daquilo para recordar e aí voltei para o quente o dia que precisava tomar um gelado não tomar banho gelado é uma coisa entrar num freezer congelante é outra coisa mas é isso é a busca pelo resultado que te satisfaz pelo resultado que satisfaz se eu acho que eu tenho que levantar da cama dar três pulinho com o pé direito dar três benzida e que aquilo vai me fazer bem exatamente fazer bem para você não funciona para você vai que vai vai que vai exatamente cada um funciona de um jeito eu sou depois que eu falei mas é difícil como eu sou é muito difícil porque eu sou eu não digo para nada o pessoal é muito nervoso muito estressado o pessoal se cobra muito eu não me cobro de nada eu sou meu é o famoso joga solto joga solto só ali ó fundo de quadra é mas cada um é de um jeito mesmo você vê a molecada o cara que não respira que não olha para o lado eu jogo conversando com todo mundo enchendo o saco com todo mundo eu sou amigo de 80% dos dillers tem 20% que a gente xinga que brinca que são pessoas normal normal na verdade você perdeu a culpa dele lógico lógico o dillers nunca tem culpa de nada o dillers tem dillers a maioria dos dillers eles estão cuidando de nova pessoa você está cuidando só de você então ele vai errar mais que você a gente erra sozinho imagina de novo só que tem dillers que é da bronca quando quer da bronca o dillers tem que te tratar bem como você trata ele e a gente fala se o cara saísse da casa dele para vir aqui tomar bronca ele ficaria no sofá da casa dele jogando o ane jogando o ane aqui o cara tem que vir para se divertir exatamente o dillers eu falo o dillers é o garçom você não vai no bar você pede uma cerveja você trata o cara bem o dillers é a mesma coisa ele está lá para tratar bem para você voltar sempre e é isso mas é muito legal é uma besteira uma besteira no sentido assim é simples quer dizer que é fácil é simples mas é é só você parar para olhar é o que você falou igual a gente 10 pessoas na mesa você está jogando com todo mundo qual é a chance de você você errar e do cara errar a sua é muito maior 10 vezes maior você está cuidando de 10 pessoas você está cuidando só de você então ele vai errar mesmo então você não pode ficar bravo por isso eu tinha sempre brinquei tratei bem em termos de arte de todo mundo mas nunca tinha pensado dentro dessa analogia nessa dinâmica é muito legal ah cara eu falo uma coisa do live assim antes de ontem segunda né antes de ontem eu tinha um gap tinha um gap das 7h30 às 8h30 que eu ia fazer uma reuniãozinha às 9h com os caras negócio aí falei cara o que eu vou ficar fazendo está do lado da King cheguei lá Ricardinho dá uma ficha aí no torneio torneio que assim pô 7h30 não ia acabar nunca você só ia jogar o dinheiro fora mas é um bicho eu vim aqui que eu vim ver quatro rodadinhas que eu gosto de pegar a carta que eu ia para o peão dá uma zoada foi onde saiu essa filosofia na quarta rodada que eu falei que eu ia ver eu dei uma no Sandrão com 2x2 enfim eu falei não já está ótimo para mim aqui é a win gol fui tchau os caras é isso mesmo eu falei é isso mesmo cara o pôquer é isso para mim é diversão total é uma diversão total lógico que se acontece alguma coisa você vai falar porra entrei em um torneio aqui segura a reunião aí mas o lar o pessoal se cobrar demais ele vai ficar nervoso e não vai chegar ao objetivo dele que é vir aqui para se divertir e assim eu aconteceu isso comigo eu antigamente me cobrava muito estudava muito eu sou um cara diferente do seu estilo eu queria saber porque que a minha chance era menor ali naquela situação e o que eu deveria fazer matematicamente porque isso ia garantir o longo prazo na minha cabeça sério quando eu parei com essa nóia e sentei para me divertir irmão perdeu muito menos jogou muito mais passou a ser mais prazeroso porque quando você vai nessa nóia de salt você se cobra mais e você tem mais peso da parada quando você vai para se divertir é igual o futebol irmão você jogava no 3 pontos é uma parada você jogava uma pelada é muito mais gostoso é muito melhor de você se divertir então o pôquer é exatamente disso queria te fazer uma pergunta seguinte e a esposa Milena você conheceu jogando jogam até hoje tem muita conversa de que a gente fala eu usou o Apple você aprendeu o que com o Cadu hoje ela sempre me xinga ela sempre me xinga porque a gente tem esse negócio de um falar para o outro na mesa vocês dois um contra o outro tem soft play ou é pau? a gente prefere sempre quando torneio sempre tem muitas mesas que a gente joga a gente só se encontra na mesa final porque sempre que vai dar nós dois eu peço para trocar troca o cartão a gente nunca joga junto eu acho ruim porque se der bom se ela soltar a parada é jogo roubado se eu ganhar vai ser então sempre que vai ter a reclamação então melhor não jogar junto mas quando joga joga não a gente joga até o MXP que eu fiquei em terceira ficou em segunda ela que me diminuiu ela te tirou então não tem não tem dessa eu vou evitar mas não tem mas só tem seis pessoas na mesa você vai ter que se enfrentar não tem jeito em algum momento vai né não tem como não tem jeito não tem como você vai você tenta evitar você tenta você está no spot bom para blefar mas ela que abriu você não vai fazer porque foi ela que abriu tem essas coisas que também é inevitável é isso mas no geral você vai ter que se enfrentar não tem jeito é bala e bala vai fazer o que legal mano legal e batendo o nosso turn aqui quando você acha que virou essa chave quando você acha que você porra vou ser profissional dessa parada larguei mão de trabalhar na verdade sim troquei de trabalho e porque ele sempre posta né sempre trabalhando sempre trabalhando é uma é uma marca registrada e o sempre trabalhando dele é sempre bebendo e jogando pouca é muita sede né a sede é grande as pessoas não entendam nem isso a sede acontece e quando que deu essa quando eu comecei a ganhar mais no no poker do que na empresa quando na balança ali eu tava ganhando mais e se eu me decisasse mais ao poker eu poderia ganhar mais na minha cabeça a empresa eu tinha custo eu tinha funcionário eu tinha horário e o poker não tinha nada só tinha seu sono e a mulher do sócio a mulher do sócio cagou tudo que não é mais mulher do sócio que não é mais ele perdeu o sócio mas não perdeu o amigo mas agora ele separou e virou amigo de novo sem falar anos ah tá explica ela era ruim ela ainda é ruim não era não melhorou nada nesse tempo ela é mais chata que chinelo de gordo mais uma pro repertório mais chata que chinelo de gordo boa só de gordo coitado só aquela só fote de pão puma só já era fote de pão puma você pegou essa brincadeira cara eu acho que assim o poker a gente tá chegando num momento que a galera realmente vai deixar de jogar um profissional geralmente pesado em clube pra vir aqui se divertir mesmo a pegada do Max é parceiro nosso organiza o torneio com a gente você vê que a pegada do Max é uma pegada mais leve não é aquela você não faz um torneio aqui e você vê forrado de reggae fone, óculos toca é pra não ter isso mesmo entendeu a gente faz esse negócio que é já pra mais pro lado da diversão mesmo e quero te agradecer inclusive por ser esse parceiraço nosso organizar com a gente aqui tá sempre com a gente então a gente chega pro nosso river e aí é onde você aposta as suas fichas hoje o que você acha que vai acontecer no futuro opa jackpot jackpot três vezes terceiro ô padrão tá regulado aí tá regulado esse baralho aí tá regulado esse baralho aí Ê dealer hoje tá acabando o que você pensa pro futuro vou continuar jogando e trabalhando aqui no parceria com o Marco fazendo os torneios como eu sempre fiz e tentar ganhar mais sempre trabalhando né sempre trabalhando o cara que tá começando agora qual dica você daria pra ele não faz que nem eu não faz que nem eu mas vem clube vem aprendendo vem brincando vem sempre sempre se divertindo só vem se você gostar de jogar e se divertir você vem pra ficar sendo se cobrando você não vai não chega a resultado nenhum você se cobrando muito porque você vai errar você vai você vai mais perder e ganhar você vai jogar vários torneios você vai mais cair do torneio do que ganhar torneio é normal não é que nem o futebol que você ganha todo jogo chega lá o poker é assim eu me inscrevo em um torneio que custa 100 reais eu me inscrevo em mil torneios se eu ganhar dois deles eu vou ganhar 10 mil quer dizer eu vou gastar 10 mil em mil torneios se eu ganhar um deles eu vou ganhar esses 10 mil quer dizer eu posso perder mil e ganhar um só que eu vou botar pra frente é só você se politicar é politicar não é só você se policiar policiar você vai perder mais do que vai ganhar então você não pode ficar nervoso não pode xingar seus adversários que a maioria faz nossa ataca baralho em dealer ataca adversário xinga o garçom ninguém tem culpa a culpa é zassura tem que ter essa ciência que o bagulho é frustrante as vezes você só pode ficar triste que perdeu e amanhã vai ganhar de novo amanhã é outro dia você está jogando contra 100 pessoas 200, 300 pessoas vai ganhar um todo mundo está aqui para ganhar esse cara que briga ele vem tentar ganhar o dinheiro que ele não tem nem do barrinho essa é a verdade os caras uma parada quando eu jogava na análise que eu fazia dos oponentes eu fazia exatamente isso cara o que move esse cara está aqui ele quer o dinheiro ele quer a fama ele quer fugir da moeda dele na casa dele ele quer desestressar do trabalho o que move esse cara e aí você moldava o seu jogo de acordo você não vai querer blefar o tiozão chegou de pós ele está aqui para valer 10 vai você vai blefar ele na bolha da mesa final porque ele quer chegar na mesa final ele quer o troféu aí você vai blefar ele na bolha do troféu porque ele quer o troféu não é que ele não está lá pelo dinheiro ele está lá para se divertir e ganhar porque todo mundo quer ganhar certo aí o troféu para ele é um prêmio que ele ganhou se ele vai ganhar 10 mil 20 mil 30 mil não vai fazer diferença nenhuma mas o troféu na casa dele é uma que a gente vê nas vezes o pessoal faz a cor pega o prêmio dá o troféu você que joga pega esse tel aí eu tenho todos meus troféus até hoje eu tenho todos eu não tenho todos meus troféus todos eu gosto deles também mas se o cara quiser comprar nós estamos em dois jogando eu quero ficar em primeiro eu te dou 10 mil a mais eu falo você quer que assina onde? ô amado é só esse aqui? é para os dois? é para o primeiro e o segundo entendeu? tudo é coisa mas eu não gosto de fazer acordo eu gosto de jogar até o fim mas já fiz vários acordos porque eu tenho muito amigo jogando junto às vezes mas o jogo só é legal quando tem a disputa se não tirou a disputa já fez acordo? dá um menos cura uma hora e acabou uma vez fiz uma parada em Campinas que foi legal pra caralho nós tínhamos um torneio mensal que era um 50k mensal para os modos de Campinas era um puta torneio e aí cara eu inventei uma parede que todo mundo deu um currápido quando o cara ganhava a gente botava a foto dele na parede então ia ter 12 etapas no ano uma por mês ia ser 12 fotos e a galera começou a pirar em ter a foto dele ali e eu falava o seguinte acordo trava o ranking x% do dinheiro tem que ficar e tem que jogar até o final para ter o campeão e teve um torneio que chegou o Etienne e o Lincoln tendo dois amigos lá e o cara do meio é a mesma coisa que chegaram sem o grilo por exemplo e aí um vai para a parede mas tem que ir o grilo é muito feio não tem que ir eu sou mais bonitinho o que que acontece o que que aconteceu o que que aconteceu nesse dia aí os caras fizeram 4 horas de heads up 4 horas de heads up então valendo alguma coisa valendo a foto não mas tá valendo o que te motiva o que te motiva um falava pô outro assim eu te dou o troféu eu te dou o troféu mas tanto tem dinheiro que eu falava não eu quero a foto velho não tem preço isso daí exatamente isso que é o legal mas você tem que jogar por alguma coisa que nem que o pessoal que ele tá falando ele não vem pelo dinheiro ele vem pra que? ele vem pelo troféu ele vem pra se divertir o resto é a distração da empresa então ele tava fazendo alguma coisa quanto mais longe ele chegar mais ele vai divertir mais ele vai jogar o dinheiro não vai fazer falta então ele quer o troféu ele quer alguma coisa é muito bacana isso aí Caduzão estamos meio em cima do horário aqui obrigado pela sua presença pela sua disponibilidade desculpa alguma besteira aí imagina um papo sensacional jogador de poker raiz eu tive uma aula de coach jogador de poker raiz e mostrou né que dá pra você ser pra frente sem aquela pressão né tem que estudar como é que é acordar cedo acordar cedo tomar banho gelado jogar em pé jogar em pé jogar em pé jogar em pé achei fenomenal muito bom seja muito bem vindo obrigado por ter aceitado estar aqui com a gente e pra você que tá aí nos escutando e nos vendo aqui pelo pelo youtube gente se inscreva no canal inscreva-se no canal muito importante compartilha aqui uma aula de poker raiz pra você que tá aí se eu soubesse que tinha que até não sabia que até a gente foi de surpresa tinha trazido meu anel de campeão mundial ah o homem é campeão mundial anel da WSOP circuit tá bom pra você São Paulo 2019 Rio foi o último Rio de Janeiro tá bom pra você estamos aqui com o campeão raiz Cadu campeão pra frente valeu Caduzão obrigado mano valeu Rivercast pra você valeu valeu Cadu brigadão valeu valeu